Oh, 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 oh Ah, minha ano. Vá, vá, vá. Mas que a menata se eu me mexo em novasar E meus pôs não mais atacar o verão do meu samba. Essa é só um bar que eu viz que eu vim para tu E tomar o meu bebê, eu sou o para o meu verão do. Amém. 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 Amém.